Rapaziada, vocês não fazem ideia do que esses bichos acabaram de apontar Justo no momento que eu não tava filmando, puxa vida Fizeram um banzeiro aqui, deram um pulo pra cima, deram ponta, fizeram um escampal aqui Meu, fizeram umas manobras radicals aqui, ó, tá bem pertinho aqui, prepara aí, ó Eita, nós Deixa eu me sentar direito aqui agora Eita, nós Cadê os bichos da oleia? Eita, brincando Um gatunhão, hein Eita Eles deram uma sumida De jet ski também E aí quando algum barco assim se desloca, eles dão uma sumida Ele submerge e dão uma desaparecida Mas Eles dão as caras aqui de novo Aí nós voltamos a filmar de novo Elez Tchau, tchau